8 de março, dia internacional da mulher. Mas na verdade, nós não precisamos de uma data pré-definida, de um dia específico para comemorar, já que todos os dias são nossos dias. Estamos no Espaço Garden, onde uma noite muito especial foi planejada, está sendo realizada para comemorar o dia da mulher. Essa noite está do jeitinho que a gente merece. E é claro, você que está em casa nos assistindo vai poder acompanhar todos os detalhes junto com a gente. Mulheres maravilhosas participando dessa noite em nossa homenagem. Aqui comigo uma que realmente é uma grande mulher, uma guerreira, muito conhecida aqui na cidade e que com certeza também merece essa homenagem. Como é, Leite, está participando aqui, está podendo apoiar o evento também e comemorar nosso dia. É, é muito gratificante esse evento que o Romero fez, porque veja bem, esse ano o Dia Internacional da Mulher ele ficou meio tumultuado, ou seja, esquecido, devido ao carnaval que atrapalhou, né, floricultura, não tinha uma floricultura aberta, isso dificultou os namorados, os maridos a presentear a sua mulher, né, o Dia Internacional da Mulher. Então eu achei muito importante, eu achei muito legal essa ideia do Romero fazer esse espaço, esse jantar maravilhoso, né, para brilhantar as mulheres de Colatina. E nós mulheres, como ele disse, nós somos independentes, são mulheres empresárias, donas de casa, são esposas, são professoras, enfim, nós merecemos esse dia. E nada melhor do que nós estarmos reunidos aqui nessa noite maravilhosa para, é, comemorar, né, o nosso dia. Porque eu acho que o dia, não é só o Dia Internacional da Mulher, a mulher tem todos os dias, nós somos mulheres todos os dias. 365 dias no ano. 365 dias no ano. Então eu achei muito bacana, o jantar está maravilhoso, a festa está muito bonita, tem pessoas bonitas. Então todo mundo gostou da ideia, eu achei assim, a noite está maravilhosa. É sempre muito gratificante poder participar dos eventos promovidos aqui. É um espaço interessante para a cidade, valoriza a nossa cidade. Essa homenagem do Romero para as mulheres também valoriza, engrandece o evento dele, ele está de parabéns. Participar desse evento é maravilhoso, o Romero sempre inovando, sempre saindo na frente. E assim, o legal é que a gente faz, a gente se sente parte do evento. Eu, por exemplo, liguei para ele, falei, ai Romero, vamos fazer assim, vamos fazer assado, dando dicas para que o evento ficasse melhor ainda. Então eu acho que é isso que a sociedade colatinense tem que fazer. Participar e além de participar, fazer parte do evento, para que o evento fique ainda mais gostoso, para que a gente tenha mais lugares para ir e aproveitar para fazer as produções lindas, né? Que a gente tem tanta loja bacana. Aproveitar para falar da minha produção de moda também, né? Porque quando a gente está se sentindo bem, quando a gente está feliz, quando a gente está legal, a gente se veste, se arruma e quer sair e quer mostrar para todo mundo que a gente está feliz, que a gente está bem. Então parabéns para o Romero, parabéns para toda a equipe, o Luciano, que se empenhou muito. Então eu bato palmas para eles mesmo. E palmas para todas as mulheres, né? É, sem esquecer do Dia da Mulher, né? Nós que fazemos de tudo, tomamos conta da casa, trabalhamos, fazemos supermercado, trocamos fralda. Hoje eu faço parte dessa turma também. Estou feliz da vida que a minha Marina está fazendo cinco meses hoje. Nasceu prematura, mas está maravilhosa, uma delícia de criança. Então parabéns para todas as mulheres guerreiras, como o Romero bem falou aqui, para as casadas, para as viúvas, para as solteiras, para todas elas. Todas elas estão de parabéns. Mulher é guerreira e hoje realmente está dominando o mundo. Olha, é muito importante para a gente estar participando de um evento tão bacana como esse, um lugar tão bacana, o Romero sempre com muito bom gosto, né? E para a cidade de Colatina é fundamental um evento desse porte, com pessoas tão bonitas, né? E é muito, é um prazer para a gente, da Clínica Via Santê, estar participando de um evento desse. Por quê? A gente trata a beleza, trata a saúde, trata o bem-estar em geral da mulher, do ser humano em geral. E isso daí, aqui a gente presencia isso muito. E além de tudo, tratar a beleza não é só tratar a estética. A gente precisa participar de eventos sociais, a gente precisa fazer parte da sociedade, porque isso também traz um bem-estar para a mente da gente. Então é um prazer para a gente estar aqui junto com o Espaço Garden. A Via Santê tem muito prazer de estar participando aqui com todos os médicos, que a gente lá tem cirurgião plástico, tem geriatra, tem a dermatologia, tem a estética, tem o Pilates. Então, isso tudo está muito voltado para esse espaço que está sendo inaugurado hoje. Então, a mulher está muito bem-vinda para a gente também. Eu tenho muito prazer de quando vejo uma coisa assim com a Colatina, que é o que nós precisamos. Nossa cidade é quente, mas nossa cidade é calorosa. E o povo gosta das coisas. Um evento desse, a gente tem que prestigiar, porque são pessoas nossas, que vieram de muita batalha e que hoje estão aí nos dando essa alegria essa noite. E sem contar que estamos comemorando o nosso dia. Com certeza. A mulher, para mim, é mulher todo dia, dia da mulher. Porque sem a mulher, os homens não seriam nada. Por trás de um grande homem, existe sempre uma grande mulher, não é isso que dizem? Por trás, não. Do lado. Do lado de um grande homem, tem uma grande mulher. E a mulher é a mulher. Apoiar um evento que valoriza a mulher é muito bacana. Eu sou convidado da Marci, e a Marci também está apoiando esse evento, e foi uma coisa assim, um convite que eu não podia deixar de participar. um espaço bacana, um espaço que você tem oportunidade de curtir, degustar um vinho e uma comida muito boa. E, com certeza, me encantou. E aí Amém. Espaço Garden, um ambiente que começou apenas como floricultura, mas que agora inicia novos projetos. Pois é, um lugar aconchegante, totalmente encantador e que estreia esses novos projetos, realizando uma festa em nossa homenagem, é isso mesmo, em homenagem às mulheres. Encerrando o mês de março, a gente está aqui no Espaço Garden, comemorando esta data tão especial. Aqui comigo o Luciano, que é gerente do Espaço Garden, vai poder nos falar, Luciano, primeiramente obrigada pela iniciativa de vocês, a gente, nós mulheres ficamos muito satisfeitas. E como é essa novidade do Espaço Garden? Então, Elisângela, o Espaço Garden, uma floricultura de direção de Romero Cossier, de nome já conhecido no ramo, sempre ligado ao bom gosto, ao profissionalismo. E também estamos agora oferecendo esse espaço para a realização de confraternização, de festas, de eventos. E pelo que o Romero falou ali, vocês já estão com um calendário formado, algumas festas já estão programadas, né? Isso aí, juntamente com o ramo de floricultura, nós já temos algumas festas programadas. Demos o início hoje, com o pontapé, comemorando o Dia Internacional das Mulheres, né, que passou um pouco batido. Mas, o Dia das Mulheres não é apenas para ser comemorado dia 8 de março, e sim todos os dias. É isso que eu ia dizer, melhor, é isso que eu já disse no início da matéria, Dia da Mulher é todo dia. É isso aí, todos os dias, seres guerreiros, né, essa coisa de sexo frágil já passou, já tem bastante tempo. Então, estamos encerrando o mês de março, que é o mês oficial de vocês, homenageando-as com essa festa maravilhosa que vocês estão vendo. Com muita gente bonita, muita gente bacana, e a noite está muito linda. Pelo que eu entendi, então, além de floricultura, realmente vocês, assim, sempre fizeram um trabalho maravilhoso, né, flores, arranjos. E sem contar, né, gente, que qual a mulher, qual a pessoa que não gosta de receber flores, né, isso já é uma tradição, é uma coisa que já traz realmente uma emoção especial, é muito melhor do que alguns presentes, né, Lu? Não, só mulher, né. É, homens gostam de ganhar flores, né? Com certeza, tendo bom gosto a todos. E pelo que eu entendi, então, como eu estava dizendo, além de floricultura, quem quiser fazer seu evento, sua confraternização, um happy hour, pode estar aqui alugando, no caso, o espaço, um espaço totalmente aconchegante, lindo, aqui no centro da cidade, totalmente fácil acesso, para se divertir, para viver a vida, e é claro, para ser muito feliz, não é isso? Com certeza, precisando de flores, precisando de um local aconchegante, como a Elisângela disse, pode nos procurar, que serão muito bem atendidos. Só para finalizar, Lu, eu percebi que algumas pessoas apoiaram o evento, né, foi uma aceitação legal e vocês conseguiram até parceiros. Sim, algumas pessoas, não, várias pessoas nos apoiaram, tanto que o evento foi um sucesso, tínhamos uma previsão para 50 pessoas, nós estamos com 85 pessoas aqui, né, então, fora a equipe também trabalhando, né, então, isso já demonstra que foi uma excelente aceitação, e já é sinal que os outros eventos também serão sucesso, sucesso e sucesso, e também sucesso para os nossos anunciantes, temos vários parceiros, estamos também junto com o Espaço Garden, junto com a Floricultura, o Espaço Publicitário. Inclusive, a gente já percebeu ali, o preto já deve ter feito imagens dos banners, inclusive ajudou a enfeitar o espaço. E é isso aí, quero agradecer a todos vocês por ter acreditado na nossa ideia, e venha nos conhecer. Com certeza a ideia já está mais do que aprovada, e é claro, você que está em casa vai conferir mais imagens dessa noite maravilhosa, juntinho com a gente. E é claro, você que está em casa vai conferir mais imagens dessa noite maravilhosa, juntinho com a gente.